Música Oi gente, aqui foi a Vigmer E vamos gente, no vídeo eu tô aqui no Murder Jesus é minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente veio fazer um desafio Isso mesmo Que o Tange e a Abnesgo invadiram o Murder É, esse negócio aí que a Bia falou E eu não sei porque eu nunca assisti Nem sei de nada, nem sei se pronunciou certo Não sei de nada Gente, pra quem não sabe, eles são do anime Demon Slayer Se não assistiram, vão assistir Obrigada É, gente, se ela falou, tá falado Eu não sei de nada, entendeu? É, entendi Te matei Nós iremos ver quem é mais pró aqui Eu, eu já ganhei já, pode acabar o vídeo Já te matei Bora Bora, Bia Grama Eu também E você? Eu também A Bia disse que a gente é irmão Sim, eu sou a irmã mais nova Pode ser cabeçudo? Literalmente, mais nova Que legal Gente, eu achei que eu fiquei muito parecida Só que o Tange, o cabelo, eu não achei muito Só que... Eu não sei Eu vi uma foto dele Eu achei que ficou parecido sim Ê, vim pra água Tá bom, vai Quem é o próximo? Hum, eu de novo A menina tem uma roupa parecida com a que a Mariana usa Eu achei até que era ela Mas não é não Ai, menina Apertou o botão ali Eu levei um susto Não Você matou seu irmão Você é uma ridícula, Bianca Fedida Tomara que você leve um tirão no meio da sua cara Eu vou, sou boa Vai tomar sim Vou jogar praga Não vou, sou boa Deixa eu ver Faltam uma, duas Duas pessoas E tem cara de pró Eu ia fazer pra ela agora Eita, tome A pessoa surgiu nas minhas costas Que eu nem vi Tome, minha grama Tudo bem, tome Faltam duas E ainda mais perdeu Bora Bora, minha grama Sonho a 100 Eu também Eu tenho 12% E você? 6 Ah, é porque você já foi murder, né? Sim Bem que eu podia ser murder E fazer um purê Mas você também foi murder na primeira Ah, é verdade Aí eu te fiz um purê, né? Verdade Sim Mas eu quero manter bastante distância de algumas pessoas Mas eu acho que eu tô logo atrás de você Não, mas eu não quero que você fique atrás de mim Mas eu quero ficar atrás de você Dá licença Ai, que susto, menina Sua linda Que lindo Dá licença Lindo, seu lindo Isso, eu sou lindo Lindo Meu Deus, morreu? Eu morri Quem te matou? Sei lá, tava te perseguindo e eu morri Foi você me levando pro caminho da morte Eu nada Foi sim Tô nada a ver com isso Não foi quem é, eu não faço a mínima ideia Jesus amado Por que, mano? Só eu morri Foi mesmo? Só você aqui, ó Será que é essa menininha? Eu acho que é essa menina aqui Socorro Eu acho que é ela Tá sem efeito nenhum É? Tá sem efeito Tá sem efeito Então é essa aqui Ali, olha a menina do banheiro que tá lagada Essa aqui, eu acho É Não, não, é a menina ali, ó Com o coque preto Ah, mano, ela só me matou Ela tá lagada É o menino? Sim, é o menino, o Pedro Ah, é o Pedro? É que ele tá com o olho que o meu Deus Ah, mano, nossa Poxa, gente Isso eu quis matar eu Que vacilo Matou minha irmãzinha tão querida Ah Judiação Que vacilo Eu acho que já tá sendo comprovado quem é mais pró, né? Se atenta, filha Só acho que a Carol deveria assistir Demons Lair Só acho Hashtag minha opinião Só acho que eu devia ter mais tempo pra viver Só acho Hashtag minha opinião Não tenho tempo pra nada Nem minhas séries que eu costumo assistir Eu só assisto mais Hashtag minha opinião Vai ali na escada rapidinho Guardo opinião pra você Oi, menininho Mas eu não quero guardar opinião pra mim Eu vou topar Triars HR Mano, eu achei esse look muito parecido com o dele Obrigada Eu sou lindo E cheiroso Estou pegando moedas Gente, eu queria muito que tivesse uma... Ganhei! Pro Sou pro, mano Queria muito que tivesse uma cicatriz pra pôr aqui na testa Talvez tinha Mas é que nós não procuramos direito, amiga É, pode ser Começou! Bora, minha grama! Sou inocente, você? Também Tenho 12%, amiga Da hora Tenho 8 Ahn, só tá que aumenta a sua chance, né, queridinha? Dá nada Tô indo no tubo, se eu morrer a culpa é sua Eu quero ir no tubo também Então mata, por favor Vou te matar como? Eu deixei você ir no tubo aquela hora e eu não falei Vou pegar esse... Morri! Tá, mano, não Quem é? Eu não vi, eu não... Eita! Tá bom, né? Mas a vingança foi rápida, você viu, né? Nossa, mano, que ódio! Fica babanão! Começou, hein? Oxe, diminuiu a minha chance, Bia! Eu continuo com o mesmo tanto Eu tô com 11, Bia! Continuo com 8 Eu quero... Olha! Você se liga, viu? Que ódio! Oxe, tá querendo que eu morro, é? Sim Sai daqui! Aí! Ó, ó, toma! Qual é o problema? Tenho Nossa! É amor Por você Querida Não? Vai me deixar no vácuo? Volta aqui, Biazinha! Foi sem querer A minha mão escapuliu Foi sem querer A arma tirou sozinha, Bia A bala já tava lá no negócio No pente lá e soltou em você Não foi porque eu quis Você me desculpa? Me desculpa? Tá bom, tô nem aí Não queria só desculpa mesmo Bora! Bora! E minha porcentagem tá 11 ainda A minha aumentou 1% só Tô com 9 agora Mas também depois da cagada Que eu fiz na partida passada Ah, pelo amor de Deus, né? Você tá baba ainda? Ah, vai se lascar, minha Ó, fica baba não Vai ver se eu tô lá na esquina, vai Não, você tá do meu lado Tô não, tá sonhando Tô vendo assombração É, você tem cara de assombração mesmo Por isso a gente é irmã Porque você também tem E a gente se carece Oi! Ai, menina, sai! Não, eu disse oi só Sai! Oi! Xerife tá ali? Cadê? Não foi a xerife que atirou? Não, vou pegar a arma, mano É, a xerife atirou na pessoa errada Eu sei Por que você sabe? Tá falando num... Ué, porque eu vi que achei que você falou de um jeito aí Minha filha Que eu fiquei meio assustada e tal Ai, graças a Deus consegui despistar essa mina chata Conseguiu? Consegui, graças a Deus Tem certeza? Sim Ah, mano, sai! Vou ficar daqui olhando Não, fica bem longe de mim Eu tô olhando... A menina com urso na minha cara Você não sabe onde eu tô agora, tá? Você não me viu Sai daqui Ou você me viu Você não me viu, né? Não sei se eu vi Não me viu? Eu olhei antes a tela, eu vi agora Ah, mano, para! Mas não vou aí não Tô aqui quietinha no meu canto Você é chata, hein? Tô quietinha no meu canto Pegar minhas monedas Ó, tô vendo nada Nenhum movimento suspeito Tá com som? Você tá com som? Você tá ouvindo facada? Alguma coisa? Deixa eu ver aqui Vou pôr som só pra ouvir Caramba, você tá de fone à toa? Tão pegando moedas Sou eu Moedinhas Tem duas meninas do meu lado Elas estão bem quietinhas Olha, ó A menina ali, ó A menina ali, ó O quê? Cuidado aí, gente A menina tá empurrando Todas as caixas aqui, ó Do nosso lado Tudinho as caixas A menina vem aqui Porque se eu morrer Puxa, essa menina também Deu tira aqui, ó Matou Deu, é que tava parada Ela veio aqui Ah Agora tudo faz sentido Começou Aumentou um pouquinho a minha chance Agora eu tava com nove na outra Agora eu tô com dez Eu tava com onze na outra Agora eu tô com treze Interessante Só tá ficando desse jeito As minhas porcentagenzinhas, Bia Sim Queria logo um cem por cento E ser murder Hum, interessante Eita, alguém me perseguindo aqui Me chamando de fedida Não mentiu Eu tô nada a ver com isso não, gente Não mentiu, você é uma fedorenta Falando com a pessoa errada Falando com a pessoa errada Sai de fora de mim Sou a pessoa mais cheirosa Que existe na galáxia Na onde? No mundo Oxi, eu ouvi facada Ouvi facada Você acordou, né, fia? Ouvi facada Cuidado Bia Matou aqui fora Matou aqui fora Não pode clicar mais não? Ai, quase atirei na pessoa errada É a menina de lacinho branco na cabeça É burra, hein, Carol Errei de novo Que lacinho branco? Aqui fora Mata, fia Tá moscando? Tô tentando Caramba, você é muito ruim Ela tá invisível Tá invisível Não Tá invisível Matou Matou alguém Matou alguém Ela tá aqui, ó Ela tá invisível Você é ruim, hein? Eu sei E você eu já teria matado faz tempo Ai, errei Cadê ela? Tá aqui fora Ela vai me matar Você não presta Sai da frente Puxa, sai da frente Ai, errei na porta, mano Meu Deus do céu Errei de novo Sacarola pra salvar vocês De verdade Bia, ela tá invisível Vou saber, não tô aí Bia Eu, hein Bia Sacarola Mano, todo mundo morrendo E ela não faz nada É, matei Até que enfim Precisa pra alguma coisa Uhul Depois de errar 10 tiros Fica quieta, menina Foi só 2 Vamos Aumentou 1% Agora tá 14 Aumentou 2 Se eu não me engano Que eu tava com 10 na outra Agora aumentou 2 Por que que o seu tá indo Tipo, tão rápido E o meu foi tão difícil Por que sim Porque eu sou mais especial Foi 12, depois 11, depois 10 Aí voltou pro 3 Aí agora foi pro 14 Sou mais especial É, super especial Fica até Sou mais especial Sai de perto de mim O que, Bia? Oxi Ih, eu não gosto que fica me perseguindo, não Eu tenho um mapa Porra Ih Ih Deixa Tem, mano Ih Nossa Matei minha irmã Eu confio em você Você faz isso Matei minha irmã Matei minha irmã Meu amor deus Eu dou confiança pra pessoal Vai lá e faz isso Matei minha irmã Uhul Um, dois, três Eita, ninguém pegou a arma ainda Mas estão pegando Quatro, cinco Moeda Seis Olha, menina Não pegue a arma Você matou a pessoa aí? Então falta cinco Que cinco? Eu matei um monte Faltam cinco? Acabei de falar Que cinco? Deve faltar uma pessoa Uma pessoinha E ela deve estar catando a arma agora Com certeza Uma pessoa só É que não quer carregar Ó, pegou a arma Tá atirando Eu ouvi? É cinco Eu já te falei Bia, Bia Não pegou a arma não E tá parada aqui, ó Ai Ali, ó Tá parada ali, ó A Carol é muito cega Tem mais gente ali? Meu Deus A Carol é muito cega Tem mais? Tem mais uma pessoa E você é muito cega Sério? Demais Por que tava Bia Não fala assim comigo, viu? Eu tava aqui, eu acho E não tinha ninguém Uhum Deixa eu ver atrás da caixa de som Não tem também É, essas horas A pessoa já saiu daí já, né? Ah Ah Bianca Bianca Você tá mexendo com o perigo Quanto tempo falta? Cadê a pessoa? Quanto tempo falta? Um minuto Mano Mano, eu olhei no negócio no raio-x Eu não vi nada Mano, eu olhei na sua tela E eu vi a pessoa Como que você não viu nada no seu raio-x? Ela tá parada? Eu olhei Não Não sei É que tá me mostrando os corpinhos também Ai, que pena Aí eu fiquei confusa Você é muito cega mesmo, mano Para com isso, tá? Muito cega Mano, onde que vai tá? Bia, para de rir Eu tô 50 segundos Ai, mano Cadê, gente? A Carol é muito cega Bia, mas eu tô ponhando o raio-x Eu não tô vendo Muito cega Uai, mas onde que vai tá? Mas... Bia, eu vou perder Por favor, me fala Eu não sei o que eu vou fazer Por favor Não Por favor Não Bia, eu imploro Tá frio Não, Bia, por favor Para de ser chata Ali Mas espera Ela tá sentada aonde? Fez bug Ah Mas aí eu vou perder É porque é burra E como que você disse Que eu via Olha o sofá Gente, eu só falei Pra ela olhar o sofá Porque eu olhei na tela dela E faltava 2 segundos, tá? Ela tava ali fazia quanto tempo? Desde o começo da partida E você passou ali 10 vezes E por que você não me falou? Por que não? Daí eu ficava Mano, não é possível Que ela não tá vendo a pessoa ali Porque era pra ver Pelo menos uma partezinha do modelo Mano, você é muito chata, Bia Quando você for morder E me perguntar onde tá as pessoas Eu não vou falar Calma, eu vou me esconder ali sempre Vou aderir Ok, mas não dá pra ver Aí a menina tá concordando Vem que você é cega Mas não deu pra ver, Bia O que você tá falando? Meu Deus Ah, olha Não me irrita não, tá? Mas boa, gente Vê nos comentários Mais versos Isso mesmo E se vocês já assistiram É sério? Que fala, Bia Grama Anime Anime, isso aí mesmo E deixa pra vocês Nascer na sala do blog Os links estão aí embaixo Na descrição Os links estão aí embaixo Na descrição Quando for comprar o Rubux Ou Prêmio Escreve lá Bia Gamer E se inscreve em todas As nossas redes sociais E entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Será que você gostou? Se vocês gostaram Deixa eu continuar Se inscreve no canal E tchau 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 Tchau